A CIDADE NO BRASIL Os gigantes de 8 metros causaram ontem muitos estragos na costa portuguesa e no norte de Espanha. Na Nazaré, a forte agitação marítima levou água e areia para dentro de casas, lojas e restaurantes da Marginal. Uma onda perdida acabou por provocar maiores estragos. As proteções colocadas nas portas não resistiram à força do mar. É por causa do chamado canhão da Nazaré que a ondulação chega facilmente aos 10 metros. O maior desfiladeiro submarino da Europa, com cerca de 200 quilômetros... Está em Portugal o primeiro homem que surfou ondas causadas pela queda de glaciares no Alasca. O havaiano Garrett McNamara veio à Nazaré à procura de ondas de 20 metros, o equivalente a 7 andares de um prédio. A CIDADE NO BRASIL Quando eu vierな rave något t Securityчески na 두부, ela deposita em mimambus. Eu quero seu proposa para colocar mais escritores. mas certamente sem mimnehmen como holistic, mas eles não vão colocar lá em forma Thank you. I'd much rather be coming a hundred miles an hour behind the way or into the barrel. Hmm, I'm back behind the peak. It's a way better rush. I'm back behind the peak.